Saudações telespectadores da TV Outro Nível, sábado dia 17, quase duas da tarde, o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, olha aí, o Nanói Geral aqui no quintal, o Carlos, está botando uma escora aqui no pé de acerola, e o carrinho de mão está ficando bacana, viu? Aí eu estava conversando aqui com este indivíduo aqui, olha ele aí, fala para cá, como é que faz para falar contigo? Ele leva tudo na carrocinha, como é que faz para falar contigo? Eu trabalho na carrocinha, se a pessoa quiser trabalhar na carrocinha, é só me chamar aí no zap. Qual é o número para contato? Só que agora mesmo, no momento, eu não estou, não sei, de cabeça, mas como é conhecido como que riozinho. Ele fala do zap, mas ele não tem o número memorizado ainda. Rapaz, ele tem o corpo todo rabiscado, olha aí, feio de tatuagem, diz que era quando ele era jovem, aí ele arranjou uma mulher, agora tem filhos, e aí se aquietou, diz que está mudando de vida, né? Mas a pessoa não pode mudar de vida simplesmente por causa de outra pessoa. Ela tem que mudar por si mesmo, aquela mudança interior, interna, aí sim, a pessoa que está do outro lado, ela vai se beneficiar dessa transformação de vida. Concorda? Olha ele aí. O cara está ficando só do jeito aqui, hein? Caterola. Aí o Carlos diz para ele não cortar meu pé de mamão. Por não é que o indivíduo veio e cortou meu pé de mamão? Mamão. Olha aqui. Passou o facão no pé de mamão. E ela estava desse tamanho aqui, ó. Estava desse tamanho no pé de mamão e ele passou o facão. Eu acho que agora ele vai pegar umas panadas com esse facão aqui. Viu? Olha aí. E aí ele trouxe até a esposa dele para olhar, ver se ele está, de fato, trabalhando. Ver se ele não está na catrevagem, hein? Vou mostrar ali a carrocinha lá dele. E ela na porta aqui, ó. Agora, olha aqui, mostrando a carrocinha aqui dele, ó. Viu? A carrocinha aqui dele. Olha a minha rua como é tão legal. E o melhor de tudo é que quando chove, fica uma lagoa. Fica bem legal, bem bacana. Vira uma lagoa aqui da porta de casa. É outro nível, ó. E bacana também é que a iluminação até da rua é diferente. Olha aí, ó. Ela é para o lado. Ela é para o lado e para cima. Viu? Estou falando que é outro nível. Vamos em frente.